Cadê você, me diga onde você anda Ô desgão, olha quem tá aqui, ô meu amorzinho Ô desglão Olha o Jornal de poderosa Olha o Jornal, olha o Jornal de poderosa Olha o Jornal de poderosa Ai ó delas Ai ó, amadou 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 Foi o Jornal de poderosa Tive toda a tried Obrigado.